E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, yo! GTA, corridinha, marota, G10, Up and Down, Spiral, e é recomendado jogar de T20 ou Osiris Boladão Então tamo com o nosso T20 boludoso, olha ali o Up and Down Eita, pô, ainda me coloquei fantasma, velho, porque uma galera vai subir, uma galera vai descer pelo jeito Tá ali atrás, ó, cês viram? Atrás de mim aqui, ó Cê é louco, Pereira Funk, bagulho é louco mesmo, doido Então, partiu, e não saiu com o Turbo, mas tudo bem, sem problema, são duas voltas Dá pra acompanhar a galera, é só caprichar ali no Bregonites, né? No Bregonites Bregonites, velho, Bregonites, eu falo esse negócio há um tempo, eu não faço ideia de onde saiu esse Bregonites Quem falava Bregonites? Você acha que o Marcos Mion? Não sei, velho Caralho, eu perdi total na memória quem falava Bregonites Enfim, foda-se, partiu, ó a galera já rodando aqui, mas tá muito bom, estamos na metade da pista em oitavo lugar Eu acho que a gente já vai entrar no up and down ali, up and down, right and left, vamos ver Eu acho que eu nem vou colocar pra gravar ainda, fazer thumbnail, só quando eu já tiver Só quando eu já tiver feito da primeira, só na segunda volta, só não pra um INC louco, né, meu? É agora, ó, então a gente tem que pegar aqui, ah, tem que subir provavelmente aqui Ah, é facinho pelo dia Falei muito cedo! Não é tão difícil, realmente, não é um super bagulho de treta Mas também não é fácil, né, Pafox Ah, porra! Cara, na real, não é difícil mesmo, assim, é bem fácil É só entrar com calma, dá pra fazer ele bem devagarzinho Vou até colocar pra gravar, foda-se, na moral Tô confiável, tô confiável, tô confiado, né? Minha mãe fala que a gente tá confiável Ah, tá muito confiado esse rapaz aí Ah, foi muito quase jovens Mas foi bom, eu gostei, gostei Deu bom, deu bom, não foi ruim, não A gente vai por aqui, ó E aqui na panza, ele dá aquela subidinha Aqui tem que dar uma freada hard, cabulosíssima Ah, porra, que difícil, hein, velho Tá, a queda é ruim, a queda é bem bosta Mano, se eu tivesse testado o mapa antes, dava pra fazer em primeira essa pista Na real, velho Agora eu sou assim, agora eu sou um cara que... Ah, dá pra testar o mapa antes Ah, garoto, conseguimos Vou até de ré aqui, ó Moleque, sambamo No tempo que o Patif sambava no GTAzinho Ah, no tempo No tempo que o Patif sambava no GTAzinho Eu vou até colocar pra gravar de novo Porque a gravação ali não apareceu que tava salvando, entendeu? Se eu perder essa thumbnail desse mapa super divertido Eu vou ficar chat, super chat Pô, mas na moral, velho A gente toma até o primeiro lugar nisso aqui, na real É bem fácil, mano O segredinho nesse aqui é ir bem devagar E quando o All Ride é ir devagar, pô, é fácil, tá? O All Ride 3, até que você tem que fazer com o talo do acelerador ali Se esbarrou no negócio, o bagulho vira É foda, agora quando é assim, mano É tranquilão, velho É bem tranquilão mesmo A gente jogou por aqui, ó Passou pela prainha, né? É, preparou aqui, ó Preparei o negocetes A gente joga por aqui Opa, aí, ó Aqui vai bem na moralzinha Sem pressa Sem pressa de ser feliz Yes! Fuck! Só não pode cair no bang ali Nesse bagulho verde Que esse bagulho verde Eu não sei se ele tem algum dispositivo explosivo dentro dele Nele você não pode cair Tem que ir um pouquinho mais por fora, assim Ó, posicionei bem nessa Ah! Foi muito quase jovem O Trindade, o JRP Trindade terminou em primeiro A gente tá indo bem, mano Eu tô curtindo aqui o desempenho do Patsfoy Tá indo mal, não Não é um mapa fácil, não É um mapa difícil A queda é muito difícil Fazer o lacinho do mal aí é de boa O difícil é pousar, aterrissar, né? No final dele É a parte que complica a vida do peão Ah, mas que caralho, né, carrinho? Você precisa explodir toda vez que você cai assim mesmo? Aí você me complica, jovem Aí você me complica Complica a vida do Patsfoy aqui Cara, eu tô muito bem, né? Eu tô em quarto no bagulho A galera tá ainda fazendo... Ah, mas aí tá foda Tá foda porque não é difícil A merda é só a queda A queda é mal feita Pô, cara, tinha que ter colocado uma rampinha, né, jovens? Ah, ô, GTA bugado do caralho Modo fantasma, porra Ah, mas que cacete, velho Eu não tô conseguindo Fui pra nona Eu tava em terceiro Precisamente eu não consigo terminar de fazer o bagulho Pô, será que tem algum segredo pra fazer isso aqui, cara? É que eu não tô conseguindo desvendar Não é possível Aê, garoto Agora é só destombar o carro aqui E já era, já Mas aí eu consegui, meu mano O bagulho é boiada, tio Olha que vacilo Eu não fiz isso Na moral Na moral, jovens Eu não fiz isso Eu não fiz Eu não fiz, eu não fiz Eu não fiz Eu já tinha terminado o mapa Eu já tinha terminado o mapa Que agonia Era só não ser um idiota Ah, mano Na moral Eu acho que nunca mais vou jogar GTA É sério que eu sei, velho Que eu sei Eu não sei, sabe É muita humilhação É muita humilhação, sabe Não é possível isso, velho Olha aí Ah, não, mano Eu tava em terceiro, velho Mal lá pra fácil da porra Travei na porra Mano, travar na ateisagem do bagulho É sacanagem Sétimo lugar terminou Se mais um terminar Começa a contar de Denis Sobis Denis Sobis Eu não tô vendo como ele não sabe não, mano Na moral Aê, porra Vamos ajeitar esse carro com calma Vamos, na moral Assim, sem pressa Na moral Foda-se Foda-se E é isso aí, jovens Assim que eu terminei esse mapa Deu tudo errado Mas o mapa é legal Curti, curti a rampinha Só a ateisagem ali Que é merda, né O cara tinha que ter colocado Um jeito de a gente pousar ali Sem morrer, né Mas tudo bem Gostou? Avalia, deixa o joinha Favorito Se inscreve no canal Muito obrigado Por ter que estar aqui Beijo no popô Ainda naveguei direito Ali, ó Tá depiladozinha? Tá bonitinha? Então um beijinho ali É nóis, abraço Fui Tchau Tchau Tchau